Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui, então, começando 2021 e encerrando, ao mesmo tempo, a terceira temporada do Historicidade, esse nosso maravilhoso programa de entrevistas aqui do Fronteiras no Tempo. E como está virando quase que uma coisa recorrente, apesar de esporádica aqui no Historicidade, hoje nós vamos fazer como no ano passado que nós trouxemos a Isis, que é das ciências jurídicas. Nós vamos hoje, na nossa historicidade, também fazer uma conversa interdisciplinar. Para isso, nós convidamos aqui para estar conosco, nesse dia, o professor doutor Hertz Wendel de Camargo, que é professor da Universidade Federal do Paraná, no curso de comunicação social. Ele possui o doutorado em estudos da linguagem, pela UEL, em 2011, e o mestrado em educação, conhecimento, linguagem e arte pela Unicamp. E possui graduações em jornalismo e publicidade e propaganda. Então, ele é um daqueles jornalistas que transitam pelo mundo da propaganda e, ao mesmo tempo, um cientista que estuda essas relações do ponto de vista social e antropológico. E como nós vamos conversar aqui hoje também, a partir de outras ciências. O tema de hoje, para a gente conversar aqui com o Hertz, é sobre neuromitologia. Então, nós vamos falar de neociência, nós vamos falar sobre, também, mitologia e o consumo, as ideias, as pesquisas que o professor Hertz vem desenvolvendo a respeito dessas questões aliadas, do ponto de vista interdisciplinar. Então, nós, antes de passar a palavra para o Hertz, para apresentar um pouco aqui a trajetória dele, ele, como eu disse, tem formação em jornalismo, mas uma atuação na iniciativa privada de muitos anos, na área de publicidade. E se descobriu pesquisador, por circunstâncias da vida, mas também pela própria curiosidade, o que o motivava, a docência e a pesquisa. E acabou, a partir de estudos sobre filmes publicitários, os impactos que isso tem nas ideias que as pessoas têm sobre os produtos, e como isso influencia o comportamento de tais e tais e tais grupos. E ele foi partindo de estudos sobre antropologia e antropologia do consumo para chegar à neociência, depois à neuromitologia, que é uma pesquisa que ele está desenvolvendo atualmente, em nível de pós-doutorado. Vai fazer, em breve, pesquisas, assim que for possível, evidente, pesquisas no México, em Guadalajara. Pesquisas laboratoriais, tentando mapear esses comportamentos e o funcionamento do cérebro a respeito do como eles vêm, como as pessoas lidam com a mitologia nas suas vidas. Então, o professor Hertz tem essa trajetória e ele vai agora falar para a gente um pouco de como ele chegou nisso. Então, ele saiu do mercado e foi parar na neurociência ou no neuromarketing, como ele define no começo. Como é que foi, então, se você descobriu cientista e passou por diversos ambientes de trabalho, virou professor, pesquisador. Como é que foi, então, o restante da sua trajetória até chegar nessa questão da neurociência e da mitologia? E justamente essa minha andança para esses cursos de marketing digital, curso de storytelling, curso de copywriting. Então, todas essas estratégias digitais agora, que eu fui cair num negócio chamado neuromarketing. Que aí chegamos, finalmente. Estamos quase chegando no nosso tema hoje. Isso. E foi justamente, aí fui fazer um curso de neuromarketing. Como é que é esse negócio de neuromarketing? E eu achava, sinceramente, a primeira vez que eu ouvi falar de neuromarketing, eu achava que era uma modinha de coach, sabe? Aquelas coisas assim de... Sei, sei. É o coach... Você sabe que coach é o pastor de ateu, né? Sei, sei. E aquele discurso religioso sobre neuromarketing, aquilo me irritava profundamente. Mas eu falei assim, ah, vou fazer esse curso, esse tal curso de neuromarketing. Cara, e quando vou fazer esse curso e vou procurar me aprofundar... Olha, tem coisa ali que... Deixa eu dar uma olhada, né? Vou tentar separar o joio do trigo, né? O que que é muito coach? O que que é realmente pesquisa científica por trás desse negócio chamado neuro? E aí a coisa que descobri depois com o neuromarketing, eu descobri que existe um universo neuro, cara. É uma neurose? É neuromarketing. A neurociência, claro, né? Tudo por causa da neurociência. Então, a neurociência foi a primeira, né? Então, a gente chama de neurociência aquilo que estuda toda a estrutura fisiológica, neurológica, bioquímica do cérebro. Então, a neurociência, ela, na verdade, é um conjunto de outras ciências médicas, ciências biológicas, né? Sim, sim. Que o foco da neurociência é o cérebro, né? Cérebro, lógico. E por causa da neurociência, ela foi mesclando com outras áreas. Sim. Então, você tem hoje, a área, né? Começou com o neuromarketing. Então, o neuromarketing, Marcelo, ele tem aí mais ou menos três décadas já, né? De trabalho, de pesquisa séria. E aí eu descubro que o tal do neuromarketing, ele, de fato, ele tá caminhando pra ser uma ciência. É que o neuromarketing, ele é o nome fantasia, né? Aquilo que o pessoal gosta de vender, né? O nome fantasia é neuromarketing. Mas, na academia, ele tem outro nome. É neurociência do consumo. Ah! Não, mas você sabe que, também, depois que a gente conversou, a primeira vez antes de fazer esse programa, eu fiz uma pesquisa, fui me remeter à ideia da neurociência, né? E eu descobri, também, você tem neurociência e educação, uma linha muito forte. Neurociência estudando questões de gênero. Por exemplo, quando você imagina, assim, as caras, essas... Neurociência estudando memória, né? Exato. Por que a gente lembra de uma coisa, por que a gente esquece de outra? E aí eu comecei a perceber, assim, os caminhos, né? Que, às vezes, a gente separa o nosso corpo daquilo que a gente tá pensando, né? Mas, porque a gente tem um pouco de medo desse determinismo biológico, né? De dizer assim, nossa, mas, então quer dizer que eu vou fazer... Não, é uma interação, assim. Até uma das descobertas da neurociência, que é essa da plasticidade do cérebro, conversa muito bem com essas noções que nós temos de cultura, de comportamento, né? Porque isso vai mudando, o cérebro, fisiologicamente, também vai mudando. É muito louco isso, né, cara? Muito interessante mesmo. E aí a neurociência, por exemplo, ela tem outras... O que que ela conversa, por exemplo, na área de ciências humanas? A neurociência conversa muito bem com a antropologia física, que é aquela área da antropologia que estuda a evolução da espécie humana. Então, em neurociência, você entender de evolução humana, do corpo humano, é fundamental, né? Porque tem muito comportamento hoje, e que você tem aí um comportamento... Uma mãe, uma mãe com uma criança, buscando comida, né, escolhendo, fazendo escolhas no supermercado, muito pouco se diferencia de um homo sapiens na savana caçando, buscando comida. Isso, é! O que diferencia é o tempo histórico, mas o mecanismo continua exatamente o mesmo, e isso que é fascinante, né? Isso... Então, a neurociência, ela vai casando, então ela vai conversando com o neuromarketing, Então, o neuromarketing, ele foi o primeiro... Ela vai conversando com o marketing e se cria essa ideia de neuromarketing, que é buscando as estratégias de marketing, mas atreladas à pesquisa neurocientífica, as pesquisas que estão sendo desenvolvidas para entender a memória, para entender os desejos, o porquê que você gosta de uma coisa e não gosta de outra. É claro que a coisa mais difícil do neuromarketing, e que ele não vai trazer uma resposta pronta, né, sobre o comportamento de consumo, né, adivinhar exatamente o que as pessoas querem, mas eles vão tentando acertar o alvo o mais próximo possível. Entendo. Porque existe um livre-habito, a gente nunca sabe exatamente o que faz a pessoa, no último segundo, mudar de ideia. Então, ainda não tem esse poder, né, mas ele vai tentando acertar o alvo. E por causa do neuromarketing, existe um mundo neurótico aí, que é neurovendas, neurobranding, neurodesigning, neuropsicologia, neuropedagogia, cara, é neuro para tudo. Eu já ouvi falar de neuroriqueza, neuroeconomia, enfim. Então, você vai buscando, cara, já tem neurostorytelling. Nossa. Então, você tem aí um mundo dos neuros aí, muito, é uma neurose, né, então tudo é neuro. Deixa eu te perguntar, aí o neuromarketing, ele vai se apropriar dos conhecimentos da neurociência para entender o consumo, né. Isso. Como é que isso foi, eu imagino, correio se eu estiver errado, que isso talvez, dentro da academia, é o que tenha criado alguma resistência, ou não, não sei. Exato. Como é que, dentro da universidade, isso foi sendo trabalhado, né? Como é que isso aparece dentro das pesquisas? Você disse que tem até outro nome, né? Quais são os termos, os objetos, o que eles estão investigando? Então, hoje nós temos, assim, grandes centros hoje de neurociência. Tirando eu, mais uma professora, nós estamos caminhando ainda com esse núcleo de neurociência do consumo dentro do curso de comunicação. Então, a gente tem aqui, como que a gente pode caracterizar o campo da neurociência como que ela foi, se aproximou do consumo, né? E, geralmente, o consumo, ele é o objeto das ciências humanas, né? Sempre foi. Então, existe a antropologia do consumo, existe a sociologia do consumo, a psicologia do consumidor. Então, essas ciências humanas, elas já estavam sondando, já estavam em volta do tema consumo. Sim. Então, até que, há 30 anos, foi feita a primeira experiência com o eletroencefalograma, medindo o cérebro das pessoas depois que consumiram determinados produtos, determinadas coisas, né? Então, foi aí que começou, pegar o eletroencefalograma, colocar os eletrodos na cabeça de possíveis consumidores para tentar entender as ondas cerebrais. Então, as experiências começam aí, né? Então, claro que tem um histórico dessas ciências, né? Antes disso, foi feita muita experiência com macacos, experiências com cachorros, né? Então, tudo para entender esse funcionamento. O cachorro era uma experiência terrível. Quando você vai tentando entender como que foi colocado o animal dentro do laboratório, você fica com a pena do animal. É, lógico. Porque era um aparelho que media a quantidade de saliva do cachorro. E aí, quando mostrava um alimento para ele, ele salivava mais. Então, esse estímulo, né? Essa coisa behaviorista da psicologia, ela foi invadindo o laboratório cada vez mais, né? Entendi. E aí, você, claro, tem um lado cruel. Neurônio espelho, por exemplo, ele foi descoberto a partir de experiências com macacos em laboratório. O neurônio espelho, ele é uma descoberta clássica da neurociência, que nós temos um grupo de neurônios no cérebro, que especializados em copiar o outro indivíduo. Então, e é uma coisa que tem a ver com os primatas, né? Então, nós, seres humanos, para a neurociência, na biologia, a gente é primata. Então, todos os primatas têm neurônio espelho. E aí, você observa a área de biologia, por exemplo, a primatologia, que é a ciência que estuda os primatas, a gente sabe que o primata, o filho, o macaquinho, ele olha o pai, olha a mãe, os macacos adultos, e ele copia comportamentos. E ele só pode, ele copia esse comportamento por causa desse grupo de neurônios, né? E o neurônio espelho foi descoberto, por exemplo, o cientista estava lá com o macaquinho, todo cheio de eletrodo, ele pega alguma coisa para comer, o macaco, com certeza, estava com muita fome, e o macaco faz o mesmo movimento com o braço, com o braço, mão, né? Eu acho que primata tem mão, não tem pata, né? Ele faz o mesmo movimento com a mão, ele faz o mesmo movimento de mastigar, copiando o cientista. Aí o cientista fala, pera lá, mas por que eu faço isso? Ele faz também, e vai investigando, investigando, descobre que existe aí um grupo de neurônios que muda o comportamento, que copia o comportamento dos outros. O que o consumo tem, por exemplo, com esse neurônio espelho? Isso explica muita coisa, Marcelo. Por exemplo, o porquê que eu não tenho o corpo perfeito, mas eu compro, por exemplo, um produto da moda que está sendo exibido de um modelo que tem o corpo lá ideal, né? A gente pegar e falar, olha, eu não tenho nada a ver com aquele modelo de uma propaganda de camisa, por exemplo, né? A camisa que está no modelo não vai ficar igual do modelo em mim, né? Mas por que mesmo assim eu compro, eu consumo aquela camisa? Porque eu, por causa do neurônio espelho, eu me coloco no lugar daquele modelo. O neurônio espelho é um grupo de neurônios da empatia. Se a gente não tivesse o neurônio espelho, a gente não conseguiria se colocar no lugar do outro, para você ter uma ideia. É, pode ser aplicado ao consumo. E vários outros comportamentos que a gente tem, que são explicados, muitas vezes, pela sociologia, né? Aquela coisa da criação de laços, né? E aí com... de interações, mas que com a neurociência a gente tem uma outra forma de explicar, de entender também. É bem interessante. Exato. Então, por exemplo, aqueles produtos que viram febre, né? Eu lembro do iPod, pode virar uma febre. Todo mundo queria ter, porque... Então, é o neurônio espelho que age no nosso comportamento. Eu quero ter alguma coisa que está todo mundo tendo, entendeu? Entendi. Então, a descoberta desses mecanismos de que o neurônio espelho é aguçado, né? Muda o comportamento das pessoas, é que aí a publicidade vai trabalhando, o marketing vai trabalhando para estimular esses pontos que foram descobertos no cérebro humano, entendeu? Entendi. Então, não é uma manipulação total, mas claro que é uma manipulação. Sim. Mas ele vai tentando acertar. Então, é isso que é neuromarketing. É quando o marketing vai bebendo da fonte ou quando o publicitário resolve ler artigo científico de neurociência. Entendi. Na hora que ele lê artigo científico, ele fala, opa, dá para usar isso aqui na estratégia. É isso que é neuromarketing. Entendi. Aí, na universidade, o campo da neurociência do consumo, né? Então, eu não entendi. Por que eles mudaram de nome, então? Para fugir desse estigma do publicitário que quer vender. É isso, você acha? É isso, exatamente isso. Ainda existe muito preconceito, né? A palavra marketing, ela é muito cheia de preconceito, claro, né? Porque a gente tem toda uma tradição acadêmica que valoriza, de repente, valoriza mais o... Se fosse em latim, talvez, né? É. Digamos assim que a gente valoriza mais a linha de produção do que o consumo em si. É como se o consumo fosse uma coisa fútil e a linha de produção fosse uma coisa nobre. Então, você se preocupa muito mais... Os estudos se preocupam muito mais com as relações humanas, marxistas, da linha de produção, da mais-valia, enfim. Toda aquela história que a gente conhece muito bem do marxismo. Mas aí, quando chega lá no produto que é consumido no shopping, no mercado, isso fica nesse campo da futilidade. Mas, na verdade, a antropologia do consumo vai desvendando essa nossa relação com o produto, com a marca, que é uma relação que a gente tem aí com os objetos mágicos de uma tribo. Então, eu gosto muito do exemplo do Baudrillard, que ele dá o seguinte exemplo, né? O que é dois gravetos que, friccionados, eles produzem fogo? Então, esses dois gravetos, essa mágica, para uma tribo humana antiga, isso era uma grande magia, um presente dos deuses, né? Mas essa relação com os objetos, essa relação mágica com os objetos, de antigamente, não terminaram agora. É claro que a gente sabe que, para fazer fogo, não precisa mais de dois gravetos. Mas, olha a relação que a gente tem com o smartphone, por exemplo. As pessoas têm o smartphone como, primeiro, como um objeto mágico que traz toda a informação, que conversa, que te diverte. E, principalmente, o McLuhan, que é um teórico da área de comunicação, ele fala que os meios de comunicação são a extensão do corpo humano. Então, por exemplo, a televisão é a extensão da nossa visão. A gente não consegue ver no outro lado do mundo, mas a televisão traz a imagem do outro lado do mundo. A internet tem tudo isso, né? É uma extensão de tudo, né? Agora, nessa época de pandemia e isolamento, a internet é a extensão do nosso contato humano, né? Não tem jeito, né? E aí, quando você tem um aparelho, que ele não é só a extensão do seu corpo, é a extensão da sua psique, do seu comportamento psíquico, que é o smartphone. Então, toda essa inteligência artificial do smartphone, você está conversando perto de um... Outro dia eu estava conversando com um colega, eu acho que o telefone dele estava ouvindo a nossa conversa e ele joga uma informação da internet, do Google, na hora, fala, olha, nós não encontramos tal informação. Ele estava ouvindo, cara. Isso acontece direto. Ouvindo que a gente estava conversando, jogou a palavra no Google e fala, olha, nós não encontramos isso no Google. Porra, não, mas você é o cara do marketing, você não sabe, do marketing, ó. Não estou querendo, parece que estou querendo ofender, né? Você que é o cara que... Não, cara, mas você não se ofende, né? Está certo. O celular ouve a gente, sim, cara. Não sei se você não sabia, está ouvindo agora. E, às vezes, vai aparecer lá no seu Instagram, uma propaganda. Você está conversando de sapato, aparece uma propaganda de sapato, cara. Assustador. Não, cara, esse negócio de algoritmo aí... Não é do mal, cara. Não é de Deus, não. Se fosse isso. E aí, então, a gente tem esses objetos que causam um monte de sensações na gente, né? Muitas vezes, uma série de significados, né? Que nem sempre... Que estão ligados a essa nossa ancestralidade, essa maneira como a gente interpreta o mundo. E, às vezes, também eu sei que você tem um trabalho, já de alguns anos, trabalhando com mitologia, né? Isso. E hoje a gente está falando aqui de neurociência, neuromarketing, para chegar na neuromitologia. Então, eu queria que, antes da gente chegar logo na neuromitologia, que você falasse um pouco para a gente desse seu trabalho aí com a mitologia no seu campo. Bom, a mitologia entrou na minha vida... Na verdade, a mitologia estava há muito tempo na minha vida. Eu só fui me tocar disso no trabalho de... Na pesquisa de doutorado. E foi quando eu descubro... Eu sempre trabalhei com xamanismo, sempre gostei de estudar o xamanismo, os tótens, né? Então, eu sempre tive esse pé um pouco na antropologia, né? Tá. E aí foi na pesquisa do doutorado que eu me descubro um pouco antropólogo, mas o antropólogo do consumo. E aí, estudando, né? Porque eu fiz a pós-graduação... O programa de pós-graduação é na área de letras. E minha orientadora, ela era especializada em publicidade. Então, estudos da linguagem, na área de letras e especialização em publicidade. Quando eu falei pra ela, eu entrei com uma proposta de entender a linguagem audiovisual. Eu tinha feito no mestrado, na Unicamp, e eu fiz o mestrado na área de educação. Então, pra você ver, só abrindo um parênteses, o quanto que eu sou híbrido. Eu sou jornalista, publicitário, fiz o mestrado na Unicamp em educação, conhecimento, linguagem e arte. E depois fui fazer o doutorado em letras. E agora, o pós-doutorado vai ser em neurociência, na USP. Então, pra ser essa coisa bem híbrida mesmo. E quando eu descubro a mitologia, aí eu decidi... Eu li um autor, um antropólogo do consumo, chamado Everardo Rocha. Eu li um livro dele, que ele escreveu nos anos 80, e foi reeditado em 2010, intitulado Magia e Capitalismo. Eu falei, nossa, aquilo me abriu a mente de um jeito. Eu falei, não. Eu tava estudando mitologia multistávada, coisa, e tótens, totemismo, e o cara falando de totemismo na publicidade, mitologia na publicidade. E o livro dele conclui que a mesma forma de criação do mito, que é uma grande bricolagem, a publicidade também é uma bricolagem. Ele fala que o consumo, o contato que a gente tem com o mito, a narrativa mítica, ela também esconde ali um ritual, porque quando você entra em contato com a narrativa mítica, você se desloca do tempo histórico, real, para um tempo mágico, um tempo sagrado, um tempo mítico. E a publicidade faz a mesma coisa, faz o consumidor se deslocar para um tempo mágico. Quando ele vai falando que o totem é um elemento da natureza, que ganha o sentido cultural, por exemplo, a tribo do urso. Então, o urso é um elemento da natureza e quando ele ganha o sentido de representa, é um emblema de uma tribo humana, de um grupo humano, que significa que aquele grupo humano é forte tanto quanto o urso, essa linguagem alegórica, metafórica. Então, o urso se torna um totem. E o produto é o nosso totem, a marca é totem. Então, quando o produto tem a representação da natureza na nossa cultura, que é a matéria-prima, ela é manufaturada e depois ela ganha um nome, ela é aculturada, ela ganha características humanas para poder criar identidade com as pessoas. Então, o produto, a marca, eles são totens. Então, existe uma relação totêmica com os produtos. Cara, quando eu fui lendo isso, eu falei, não, não acredito que eu estava com a faca e o queijo na mão. E aí, qual foi a ligação? Eu trabalhei com a ideia de que, eu trabalhei com filme publicitário, muito bem produzidos, porque, quando eu falo bem produzidos, são aqueles filmes que são, que trabalham com linguagem universal. E eu estudei filmes publicitários de marcas que são universais, que elas são transmitidas, elas têm em todos os países do mundo. E aí, você tem todo um fator de arquétipo, que o arquétipo é um elemento. O arquétipo é a matéria-prima do inconsciente coletivo. Então, quando você tem uma marca que é universal, global, ela trabalha com arquétipos humanos universais. Então, ela trabalha com coisas grandes, com sentidos, com significados maiores. E aí, a matéria-prima do mito, segundo Jung, que é o cara que descobre o inconsciente coletivo, a matéria-prima do mito é o arquétipo. A matéria-prima do inconsciente coletivo é o arquétipo. Pronto. Então, eu consegui fazer as conexões. Para mim, a publicidade, ela é uma das formas que a narrativa mítica sobrevive na nossa cultura. A gente não senta mais. Podemos até sentar em volta de uma fogueira, ou o nosso avô contar uma grande história para a gente. Mas não é mais assim. Agora, a gente manda pelo WhatsApp. A gente manda pelo WhatsApp. Então, o mito é fake news, o mito é jornalismo, o mito é a cidade, é cinema, é o teatro, é a literatura. Então, a narrativa mítica, o DNA do mito, continua entre nós. Só que ele só tomou outro tempo, outra plataforma, outra tecnologia. Então, os nossos rituais são rituais de consumo. Quando você vai ao cinema, por exemplo, eu gosto muito do cinema, porque o cinema, eu acho que é uma das coisas que mais se aproximam de um ritual mítico. A sala de cinema é caverna escura. Você entra no cinema, você tem todo um ritual para ir até o cinema, você leva o teu corpo. Hoje, o corpo vai via internet, imaginário, não é mais presente, nesse momento não podemos. Mas, quando você puder ir ao cinema, você vai ver que existe um ritual de consumo do filme. Então, quando você leva o teu corpo para uma sala escura, uma caverna escura, onde você vai entrar em contato com deuses, em contato com narrativas, e você não sai, a mesma pessoa de um filme, você sai transformado, aquilo é uma experiência religiosa, aquilo é uma experiência mágica, sagrada. E aí, o consumo, não foi uma forma deliberada, mas o consumo, ele conversa com o sagrado, com o mágico. Eu arrisco até dizer, é claro que os religiosos, eles ficam assim, de cabelo em pé, quando eu falo essa frase. Mas, o consumo é, para mim, a nossa maior experiência com o sagrado hoje. Porque ele bebe dessa fonte da mitologia. O mito é uma experiência sagrada. Se ele tem essa estrutura mítica na narrativa, então é uma experiência sagrada que a gente tem pelo consumo. E aí, me corrija se eu estiver errado aqui na linha de raciocínio. Uma coisa que é tão profunda que existe em nós, na nossa, vamos dizer, na nossa cultura, em tantas culturas do mundo, como o mito, a narrativa mítica, e tudo mais, e há tanto tempo, é de se imaginar que isso, evidente, tenha ligação com a fisiologia do nosso cérebro. E aí, é daí que você começou a pensar na neuromitologia. Exato. E aí, a neuromitologia, ela é justamente essa, na minha profissão, toda vez que eu sempre trouxe uma narrativa, uma narrativa mais mítica, quando eu trago a estrutura da jornada do herói, quando eu trabalho com narrativas e elementos e signos míticos numa campanha publicitária, por exemplo, ou até numa notícia de jornalismo, eu trabalho com elementos, que eu posso trabalhar também jornada do herói no jornalismo, no documentário, toda vez que eu trazia essa estrutura mítica para a narrativa publicitária, eu percebia que existia uma conexão maior dos consumidores com a marca, com o produto. Existia uma memorização maior. Então, aí eu comecei a pensar o seguinte, opa, então, a tal da neuromitologia é como se fosse um estudo do storytelling, storytelling é a técnica de você contar histórias e você conta histórias, storytelling nada mais é que a narrativa publicitária hoje. Então, você conta uma história sobre uma marca e essa história ela está embebida de estruturas narrativas míticas. Então, você já bebe, você já traz elementos míticos para uma narrativa publicitária. Agora, quando você trabalha, além dessa narrativa publicitária, elementos míticos, estratégias de neurociência do consumo ou neuromarketing, então, você tem aí uma junção, a neuromitologia, que na verdade eu chamo de neuromitologia de marca. É você construir a marca, trazer uma consistência de significado para ela, uma profundidade maior, deixar ela mais humana, mais próxima do que é humano para as pessoas se identificarem com ela porque existe uma relação narcísica do consumidor com a marca. Então, se a marca não representar esse consumidor, ele não vai querer consumi-la. Então, ela tem que ser muito humanizada. E aí, o mito é uma das formas da gente humanizar a marca. Agora, quando você trabalha com estratégias, por exemplo, de neurocientíficas, então, você tem aí uma ideia de neuromitologia de marca. Então, é essa. E aí, a minha experiência, o que eu quero levar isso para o meu pós-doutorado? Eu quero expor um grupo de pessoas a uma narrativa mítica e um outro grupo de pessoas a uma narrativa não mítica e tentar entender o que acontece no corpo delas, no cérebro delas, na memória, fazer alguns testes posteriores para poder tentar entender. E uma coisa que é interessante não é só o eletroencefalograma. Você tem coisas mais complexas, por exemplo, o diagnóstico por imagem. E você tem um aparelho que eu acho fantástico chamado eye tracking. O eye tracking é um óculos. As pessoas vestem esse óculos, elas têm um tempo para olhar uma imagem e esse óculos ele mede quanto tempo a pessoa demorou para ver tal elemento na imagem, quanto tempo ela ficou para a imagem e quais são os elementos que mais chamam a atenção do olho dela na imagem. Cara, vou dar um exemplo bem prático de como que você faz uma pesquisa uma pesquisa qualitativa. Essa pesquisa qualitativa você pergunta, por exemplo, 100 homens héteros. Aí você faz uma pergunta, você olharia um casal de homens se beijando numa publicidade? O que ele vai responder? A grande maioria a gente imagina que por questões de cultura a maioria fala não, não me chama atenção, não olho. E aí você expõe o mesmo grupo de homens héteros para uma publicidade onde tem um casal de homens se beijando. Cara, 80% é o que mais olham é o casal se beijando. O eye tracking mede isso. Então assim, você fala uma coisa, a sua resposta declarada é uma e a sua resposta não declarada que é o que o seu corpo fala é isso que o aparelho está tentando medir. Impressionante. Aí você faz o que? Você vai ter que analisar isso. Não é uma coisa simples, você vai falar assim, você não pode chegar à conclusão que são homens héteros, o aparelho viu que o que mais olhou foi o casal se beijando, eles são gays, são homossexuais. Não, não é essa a conclusão. É você tentar cruzar a resposta qualitativa, a resposta neurocientífica, que é com a pesquisa e uma outra pesquisa que pode ser uma pesquisa quantitativa que é o tal do data science. Então você cruza números, você cruza respostas subjetivas e você cruza um terceiro, nesse tripé você tem o experimento em laboratório neurocientífico. Então na verdade ele vai trazer mais uma, a neurociência traz mais uma dimensão para a pesquisa, não é uma resposta completa e definitiva, mas ela vai trazer mais uma faceta do comportamento humano. É isso. Cara, é impressionante porque justamente é a gente começar lentamente a fugir daquelas repartições, daquelas caixinhas das ciências. Ah, isso é da antropologia, isso é da história, isso é da filosofia, isso é das ciências naturais e ciências exatas. Quer dizer, na verdade todos esses, nossa experiência ela é múltipla, sua trajetória mostra isso. Então quanto mais elementos a gente consegue trazer para entender os comportamentos humanos, mais a gente vai entender esses comportamentos, lógico. Muito bom, cara. É um pouco assustador também, né? Porque vai saber o que... Eu levei três anos para começar a aceitar o que é isso. O seu ouvinte deve estar assim, de olho arregalado, né? perguntando-se que alguém... O que a pessoa vai fazer com isso quando ela souber para onde eu olho e o que eu quero comprar? Enfim. Mas eu fico menos despreocupado em saber que tem muita gente séria participando dessas pesquisas, né? E que existem muitos benefícios que esse tipo de pesquisa pode nos trazer no futuro, né? Sim, sim. E assim, essa conversa vai muito longe, mas infelizmente o nosso tempo está acabando, cara. Então, eu vou pedir assim, eu vou já te agradecer antecipadamente, vou pedir para você fazer suas considerações finais. Nossa pergunta hoje aqui, nosso tema hoje foi a neuromitologia, né? A gente fez uma viagem pela neurociência, pela neurociência do consumo, né? e chegamos na mitologia, na neuromitologia. Queria que você deixasse umas informações, umas mensagens finais aí para o nosso ouvinte, para os nossos ouvintes e nossas ouvintes. Isso. Então, a gente, só para contar uma historinha, Porque em paralelo à USP, eu fui aceito para ser orientando de um professor do Centro de Neurociências da Universidade de Guadalajara lá no México. E aí, a coisa mais engraçada é que quando ele mandou a resposta que ele queria me orientar no experimento lá no México, em Guadalajara, ele falou assim, olha, todo mundo vem no meu laboratório pesquisar tudo, com os aparelhos, com os equipamentos. É a primeira vez na minha vida que alguém vai estudar mito com neurociência. Ele falou assim, é fantástico. Fantástico. Eu não podia imaginar que eu podia fazer isso. É fantástico. Então, essa é a ideia. Então, saber o que o mito faz, a gente fala tanto dele culturalmente. E aí, uma coisa que aprendi também nesses estudos, como você bem falou, como eu sou muito híbrido, eu vim de várias áreas, para mim agora parece que a neurociência parece que ela vem ser a cereja do bolo, parece que ela está fazendo uma conexão. Ela era um pedacinho que faltava para poder compreender muita coisa. E o que é interessante é que nessa área de neurociência é, tá, a gente parte da ideia de que nós temos cultura, isso é uma briga eterna também. Eu também não quero ser determinista. Mas, tudo que nós, seres humanos, inventamos, criamos, foi porque tinha uma base biológica chamada cérebro. Também faz parte. Essa é, essa é, é que faz parte. A gente não pode pensar a cultura sem pensar no corpo humano que ele é um corpo adaptado, um corpo que fez e que fabricou essa cultura. E aí, tá, o que esse corpo traz para a gente para entender um pouco mais a cultura, né? Então, não é, não é para determinar nada, não é para brigar com ela, é para somar, né? Então, a ideia é essa. E, e aí, é isso. Então, eu quero ver o que daqui para frente vai acontecer, né? Então, eu estou, confesso que eu estou bastante, cada vez mais encantado, cada vez mais empolgado com a pesquisa e louco aí para essa pandemia passar logo para a gente poder fazer as aulas, começar os experimentos, né? Com certeza. Mas aí, como consideração final para vocês, abrem a mente, né? Eu acho que abrir a mente para outras ciências e que, claro, a neurociência ainda tem preconceito na academia, ela é uma coisa que ninguém entende, eu acho que a gente vai fazer laboratório, vai fazer experimentos que nem com, faz com ratinhos, com as pessoas. Então, não é bem por aí, é mais uma, outra dimensão humana que a gente está tentando entender e os meus alunos, eles viram a função que eu sou um biólogo frustrado, viu, Marcelo? Eu sempre quis fazer biologia. Cara, eu estou me realizando porque eu leio as coisas de neurociência, de biologia, faz sentido, eu entendo, né? Então, como eu sempre quis ser biólogo, então, eu falo assim, essa aqui não está grego para mim, Isso está um latim, assim, então... Tá, vai chegar lá, você vai entender. E os alunos de comunicação falam assim, agora, professor, agora estamos entendendo que existe aí a importância da biologia. Eu falei, claro, até chegar no meio ambiente, que é o final, né, do consumo, o impacto que a gente tem. Mas é isso, então, quero agradecer a participação do podcast, acho que é sempre muito importante estar discutindo o que a gente pesquisa, e claro que a gente sempre fala isso com muito prazer, e na hora que quiserem mandar perguntas, eu estou no Instagram, é arroba neuromitologia, eu estou no... Tem um canal no YouTube também, que é o Neuromitologia, então, essa nova palavra está surgindo aí, e eu estou feliz porque sou eu que estou por trás dessa palavra, não existia antes, né, é nova. Estamos aí quebrando barreiras, né, muito bem, Reds, fico muito feliz, cara, feliz de ter ouvido, e compartilhe aí da sua curiosidade, eu quero saber o que vai acontecer no final desse seu trabalho, eu acho que tem muita coisa boa, como sempre, né, você é muito competente, cara. bom, muito obrigado, viu, cara, espero que a gente possa sentar para conversar pessoalmente, em breve, trocar umas ideias aí, mas foi muito bom falar contigo aqui, mesmo à distância, cara, valeu demais, viu? Eu que agradeço, Marcelo, muito obrigado pela participação e pelo convite. Pessoal, fiquem aí mais um pouquinho, que tem mais uns recadinhos finais, e aí eu volto já, então. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, acabaram de ouvir aí esse papo super interessante com o professor Hertz, né, uma conversa que vai longe, que faz a gente pensar sobre muitos aspectos do nosso cotidiano, e nos mostra, mais uma vez, a importância das ciências, em especial das ciências humanas, que vão buscar o diálogo com, vão se abrir, né, ao diálogo, se abrir a uma, a outras possibilidades de interpretação para transformar, para tornar mais ainda, mais precisas ainda as suas análises, né, então a gente está falando de comportamento humano, é importante que nós tenhamos esse aspecto fisiológico em consideração para que a gente possa entender, explicar melhor esse comportamento. é bastante interessante também que o professor Hertz trouxe para a gente alguns elementos aí de como pensam pesquisistas de outras áreas, né, coisas que a gente nem imagina que tenham um nível tão apurado, né, de ciências, né, tão sofisticado, eu diria, de pensamento científico, e, mas, que geralmente, realmente, a gente tem só uma visão um tanto quanto preconceituosa, né, de imaginar, assim, a propaganda, algo como um consumo, uma manipulação, né, evidente que há tudo isso em algum grau, mas é um comportamento, é um processo importante da nossa vida, como bem disse o Hertz, está muito ligado à polêmica dele lá, que ele disse, então, que o consumo é sagrado, né, mas é uma coisa que nós, cientistas sociais, não podemos nos furtar de tentar entender, né, porque as pessoas consomem, e o que elas consomem, e os sentidos que elas dão, que elas dão para tudo isso, tá, bom, é isso, então, se você quiser continuar apoiando, ou quiser apoiar no nosso projeto do Fronteiras no Tempo, você pode entrar no site do Padrim, padrim.com.br barra fronteiras no tempo, que é o Padrim com a MNU, e lá vocês vão encontrar várias categorias de apoio que vocês podem nos ajudar a manter e fazer o projeto crescer. Vocês também podem encontrar, entrar em contato conosco, mandar perguntas, comentários no nosso Twitter, que é arroba fronte no tempo, fronte no tempo, ou então mandar um e-mail para a gente no fronteiras no tempo arroba gmail.com. Assim, nós encerramos, então, a nossa terceira temporada do Fronteiras no Tempo com este episódio especial, nós nos encontramos no próximo mês, tenham todos e todas um feliz 2021, e que nós possamos nos encontrar muitas, muitas vezes virtualmente aqui, e trocar ideias nos nossos programas do Fronteiras no Tempo e no Historicidade. Um abraço a todos vocês e até a próxima. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes deviante.com.br Este programa foi editado por TAPCAST Edições e Produções de Podcast TAPCAST 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 TAPCAST